Para todas as opções, vocês vão precisar de um papel cartão. Eu escolhi um papel cartão branco e aí é uma folha A4 e vamos dobrar essa folha ao meio. Com um pedaço de papel colorido, vamos dobrar ele ao meio e assim com uma tesoura, fazer um coração. E assim você vai repetir isso nas outras opções de cartões que nós vamos fazer por aqui. Para essa primeira opção, faça vários coraçõezinhos na cor da sua preferência. Eu escolhi o vermelho. Com a mesma quantidade de coração, pegue vários pedacinhos da linha da mesma cor. Para fazer esse cartão, nós temos que começar a colocar as linhas do meio. Aí nós vamos colocar as linhas soltas e vamos colar o coraçãozinho por cima. E é esse coração que vai prender a linha no papel cartão. E aí nós vamos sempre colocando uma linha e prendendo um coração. Sempre de dentro para fora. E aí E aí E aí Para finalizar, coloquei um lacinho segurando todas as outras linhas. E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti